A presidenta Dilma Rousseff viaja amanhã para a África do Sul. Ela vai participar da quinta cúpula do Fórum de Diálogo Índia-Brasil e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff chega à Pretória, na África do Sul, nesta segunda-feira à tarde. Na terça participa da quinta cúpula IBAS, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil e África do Sul. Os três países vão discutir temas de interesse global, como os atuais desafios econômico-financeiros, paz e segurança internacionais e desenvolvimento sustentável já no contexto da preparação da Rio+, 20. A quinta cúpula IBAS vai examinar ainda os avanços da cooperação prestada pelo Fundo IBAS para alívio da fome e da pobreza de países que apresentam situações de miséria. E é importante lembrar que o fluxo comercial entre os países do IBAS quadruplicou de 2003 a 2010. Saltou de 4 bilhões e 300 milhões de dólares para 16 bilhões de dólares. Ainda na África, a presidenta Dilma cumpre a agenda em Moçambique e Angola.